Eu não sei se você sabe, mas a loja Banggood patrocina o canal X-Projetos em alguns produtos e também em algumas ferramentas. Hoje eles me enviaram esse kit de ferramenta para que eu possa fazer um review. Negociei com eles para que eles possam doar um kit semelhante a esse para um de vocês, meus inscritos. Beleza? Primeiro vamos fazer aqui o review, bem rapidinho, eu prometo, e depois você vai ficar sabendo como que você faz para participar do sorteio de um kit semelhante a esse ou de um produto surpresa. Beleza? Likezão para fortalecer, espero que vocês gostem, tá? Então vamos primeiro ver o review. Como você pode ver, ó, vem aqui nessa maleta, olha, bem organizadinho. Bom, vou abrir aqui, ó, destravei. Deixa eu organizar primeiro aqui. Calma aí, meus amigos. Aqui desse lado tem a chave número 8, 10, 12, 14, 16 e a chave 18. Do lado direito a chave 9, 11, 13, 15, 17 e 19. O que que essa chave tem de especial? Vamos pegar essa maior aqui, ó, para você ver com mais detalhes. Essa aqui é a chave número 18. Ela é totalmente cromada. Galera, vocês não tem noção quanto que é pesada essa chave. Aparenta ser muito resistente. Olha só. Ela vem aqui, ó, com o número 18, quer dizer a chave que é. Desse lado é uma chave de boca e do outro lado é uma chave de catraca. Aqui eu tenho um parafuso para te explicar melhor essa função catraca. O que que acontece geralmente? Geralmente você usa essa parte aqui, ó, da boca. Você coloca aqui, depois tira a chave, coloca aqui, aperta, tira a chave, coloca, aperta, tira a chave, coloca, aperta, tira a chave, coloca, aperta, tira a chave. Você faz dessa maneira. Essa função catraca aqui, ó, olha só que interessante que ela faz, ó. Ó, aqui ela está apertando e ela volta aqui deslizando pela catraca. Depois ela trava e você pode ir apertando o parafuso sem tirar a chave. Isso te poupa muito tempo. Quer ver? Vou ficar coisando aqui, ó, coisando, né? Vou ficar apertando até chegar no final do parafuso para que você possa observar. Isso agiliza muito o seu processo e te poupa esforço, né? Você concorda comigo que é muito mais fácil fazer esse movimento do que você ficar aqui, ó, colocando a chave, tirando, colocando a chave, tirando. E a boa notícia é que você pode ganhar um kit igualzinho a esse ou um prêmio secreto. Quer saber mais detalhes? Para participar do sorteio é muito simples. Primeiro passo, você vai acessar aqui a descrição do vídeo. Vai ter dois links. Um vai estar escrito prêmio A e vai ter um link. Você vai clicar e vai ter um produto nesse link. Você vai ver se é esse que você quer. Vai ter um segundo link aqui na descrição do vídeo, escrito prêmio B. Você vai clicar nesse link e vai ver se é esse produto que você quer. Fabrício, decidi. Quero o prêmio A. Ah, não, Fabrício, quero o prêmio B. Você vai decidir qual que você quer. A partir do momento que você decidiu, vem aqui nos comentários e coloca a seguinte frase igual vai estar aparecendo aqui embaixo na tela. Vou dar um exemplo da maneira que você deve comentar. Você coloca bem good, eu quero o prêmio A. Aí você coloca o seu e-mail na frente para que eu possa entrar em contato, para pedir o seu endereço para enviar o prêmio que você decidiu. Beleza? Feito isso, você já estará participando do sorteio. Calma aí, calma aí. Não fecha o vídeo ainda. Tem algumas observações para fazer. Se você comentar aqui embaixo do vídeo várias vezes, o que vai acontecer? O YouTube vai classificar seu comentário como spam e vai retirar ele dos comentários. Beleza? Então, tome cuidado com a quantidade de vezes que você vai comentar aqui embaixo. Eu recomendo apenas uma vez. Mais uma coisa. A princípio o sorteio terá apenas um ganhador. Dependendo da quantidade de pessoas participantes, eu vou entrar em contato com a Bemboot. Vou perguntar se tem como colocar mais de um ganhador. Beleza? Mas a princípio apenas um. Dia do sorteio. Dia 10, quarta-feira, agora. Eu acho importante dizer, mais uma vez, o sorteio será totalmente gratuito. Qualquer pessoa pode participar, independente de onde ela more. Bemboot vai pagar envio, produto, tudo, tudo. Caso for taxado, também vai pagar. Você não vai pagar nada. Fabrício, o que você ganha com isso? Vamos lá. Essa é uma maneira de eu presentear um de vocês por assistir aqui o canal. Se você quiser me ajudar, você pode seguir meu Instagram. Isso não é uma regra do sorteio. Mas se você seguir meu Instagram, eu vou ficar grato. Beleza? Vou ficar muito grato por você seguir. Mas, caso não queira, não tem importância. Participe do sorteio, deixe o seu comentário, visite os links. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais com um vídeo de projeto.